E aí, como você me fala? Faltando só do mais dois dias Só mais sexta e sábado agora Vamos ver se agora você aprende, né? Porque eu quero dirigir a carreta aqui pra você Vê como que eu queria Vamos ver se agora você aprende, né? É, câmbio delejado, olha aqui, ó Só pra frente e pra trás, ó Mas esse aqui não é delejado, é de preguiçoso É de preguiçoso? De guiçoso Mas deixa eu dar uma corrida aqui pra passar na preguiçidade, hein? Ele tá indo pra lá também Olha ali quem tá falando, ó Esse maluco tá indo pra lá também Senão não vai perder a vara, ó Vai ter que ficar esperando Tá passando aí, ó E não é como é o Madme? Vai trabalhar rápido Madme, olha a velocidade, vocês vêm a placa ali, ó Acho que dá pra ver, 30 por hora É, olha aqui, ó Olha aqui a velocidade 28, Madme Ah, rapaz Não tem põe não Perninha, ó Onde fica ali, ó Embreagem não tem Não, dentro tem A gente só não usa Então É assim, ó É assim, ó O dia inteiro assim, ó Aí eu quero ver o cabaço mais tarde pegar O cabaço vai dar uma voltinha, né? Demorou, né? É, mas eu sou cabaço, né? É Aí levamos ali no No Iada ali, descarregar Ah, não Aonde? Lindo Tem que ir lá no No Roku Jutô Tem que descarregar Aqueles pequenininhos ali primeiro Só tipo, balança pra porra os caminhões Ah, ai, ó Ah Foi bom Servição Depois vai ver aqui, né? Acho como que balança Servição ainda aqui, caramba Sabe aquele 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 Em cima Puxou a barriga Nada, rapaz O cara que é esbelto, rapaz Não tem nada O que você acha? Gravando isso aqui Porque ele vai sentir saudade daqui, né? Sabe? Como que é, né? Quando uma pessoa sai do lugar Quantos anos? Tá oito anos aqui? Oito Oito anos Sai de repente assim Na hora que passar aqui na frente Vai até chorar Sai de repente não, caramba Não 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 E deixa ser de repente Foi um mês já que você pude as contas Um mês já que eu fiz as contas Então Não é Que é vinte por hora, olha Então ela deve estar uns trinta Se o barquinho pegar ele Ele tá ferrado Ele dá trinta certinho Ó Que é aquele que pode mudar para ela Esses caras que carregam lixo Eu vou falar um absurdo Esses lixeram O cara vai dar renda, viu? Ele não espera não Arrasta ele até lá em cima O cara vai dar renda, viu?